Música Carlos Bendeza, agora aqui na Globo Renault do bairro Glória, porque a Globo Renault do bairro Glória preparou para esta semana as melhores ofertas. Quer levar o Renault zero quilômetro para a sua garagem? Então vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque esta semana não tem para ninguém. O endereço certo é aqui, Nisio, bom dia. Com certeza, aqui no Glória você vai encontrar as melhores ofertas de Joinville. Antes que você fechar o seu negócio, vem até aqui, na rua 15 de novembro, 3.622 no Glória. O fone é 3402-3000. Me procure, meu nome é Nisio, eu vou facilitar tudo para você. Tenho taxa zero, com entrada, sem entrada, pessoa física, pessoa jurídica. Você é do seu CNPJ, vem para cá, faça a sua proposta. Antes de fechar, me procure. Eu sou Nisio e vou facilitar tudo para você. Mas vem já. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, porque aqui estão as melhores ofertas. Olha só a primeira. Para esta semana, tem Renault Kwid Life, a partir de R$ 30.990. A partir de R$ 30.990. Na Globo Renault do bairro Glória, para esta semana, tem Renault Duster câmbio automático, modelo Dynamic, a partir de R$ 78.500. A partir de R$ 78.500. Agora, olha só esta outra super oferta. Renault Duster UROC, este é 1.6, por R$ 75.390. A partir de R$ 75.390. Você vem para a Globo Renault do bairro Glória, e aqui o seu sistema novo na troca, vai receber a melhor avaliação do mercado. Não tem para ninguém. Esta é a semana para você levar o Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. Agora, olha só a outra super oferta da Globo Renault do bairro Glória. Nós preparamos para você na Liga Zero Kilômetro, este Renault Logan, é o Expression Advantage. Motor 1.6, vai com mídia-nave, mais rodas de liga leve, sensor de estacionamento, a partir de R$ 55.140. Isto mesmo, a partir de R$ 55.140. Agora, para fechar as ofertas, na Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos também para você o melhor semi-novo. Olha só que coisa incrível. Este C3 C3 é o modelo Picasso GLX, motor 1.5. O ano é 2014, por apenas R$ 30.900. Eu disse, só R$ 30.900. Então, quer levar um Renault Zero Kilômetro para a sua garagem? Ou quem sabe, um semi-novo de qualidade? Vem para cá, vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você! Eu disse, só R$ 30.000. Eu disse, só R$ 35.000. Eu disse, só R$ 36.000. Obrigado.